E fala galera, é Matheus Gales aqui trazendo mais um conteúdo pro canal Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês Tipo assim, as perguntas que a galera mais me pergunta Na DM, no WhatsApp, no Snapchat E até no Facebook Então galera, a pergunta que eu mais tenho ultimamente é Como eu consegui bastante seguidores no Instagram? Tipo, bastante mesmo, porque tipo assim Ganhei mais de 11 mil em dois meses Mentira! Mais de 15 mil em dois meses, então galera Foi assim, começou, é... Tipo assim, você tem que ter um vídeo organizado Não adianta, tipo assim, se querem ter seguidor E aquele vídeo seu tá toda uma bagunça Apesar de que o meu agora não tá aquela perfeição toda lá Mas então galera, é... Também Você precisa ter uma foto de perfil do Instagram legal, entendeu? E... Tipo assim mano, você tem que interagir com seus seguidores Fazer o que? Comentar sua deles, curtir Salvar também, ó... De algumas pessoas, tipo assim Você fazendo isso, galera Você vai... Nosso seu vídeo vai gerar, tipo assim Vai gerar um fluxo maior de pessoas Que vai te seguir lá Então... Aí você tem que fazer isso Ultimamente também eu tenho trogado muita divulgação Isso ajuda pra caramba Então... Tipo assim, por dia eu tô ganhando mais de... 250 seguidores por dia, mano Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Isso ajuda muito Na moral E também galera Você tem que ter um feed harmônico Não adianta ser aquela bagunça toda lá, não Tipo... Bota uma foto de paisagem lá Com foto sua Mas não usa foto fake, mano Se foto fake, mano Tipo assim Se tem um feed arrumado Mas na foto seu perfil Tem uma foto de uma pessoa que não é você Então isso não adianta muito não, galera Entendeu? Então... Aí você precisa também Seguir pessoas ativas Isso é o básico Seguir só a pessoa que tá ativa, mano Não adianta você seguir E a pessoa tá lá Pronto É... Tipo assim Você tá seguindo aquela pessoa lá Mas ela não faz nada no seu feed Aí você pode dar um follow nesse tipo de pessoa Tipo assim A pessoa que não faz nem faz Tem aquela pessoa que quer ser seguida lá Ela vai tá agindo com você Interagindo, entendeu? Por isso que a dica de hoje é essa aí É tipo... Seguir pessoas ativas e tudo mais E também, galera Tirar fotos legais Não adianta tirar fotos Só... Só selfies Só foto da cara Que não... Que não vai... Tá um feed legal Entendeu? E a dica que eu tenho pra você Sair, tira foto Faz... Os bagulho tudo lá, mano Que isso vai ajudar demais pra vocês Entendeu? E outra coisa também que eu falo muito assim É... Pra quem tá começando agora Troca divulgação Que ajuda bastante Ajuda muito mesmo, mano Hoje no Instagram Hoje no Instagram eu tô com quase 30k de seguidores Não é aquelas coisas Ah, tudo lá Hum, famosão Não Tipo assim É um tanto de seguidor bom Que dá pra você Fazer os bagulho tudo lá, mano Entendeu? E... Troca divulgação Com aqueles coleguinhas Mas não troca divulgação Com quem Tem muito mais seguidores Que você Que aí não vai render nada Pra você E tipo assim A galera que segue Ele não vai clicar no seu perfil Pra... Pra olhar o seu perfil Por isso que eu falo assim Troca segui... Troca ligação Com alguém Que tem o mesmo nível De... Seguidores que você Aí você vai E chama ele lá Ah, ô Vamos trocar divulgação Aqui na história, mano Ajuda pra nós dois Entendeu? Aí vai render Pros dois, mano Agora, tipo assim Você quer trocar divulgação Com a pessoa Por exemplo Você tem 2 mil seguidores Você quer trocar divulgação Com alguém que tem... Que tem 20 mil 15 mil Não vai render, mano Por exemplo Você tem que trocar divulgação Com alguém que tenha Entre 2k e 5 mil também Entendeu? 2k, 2 mil Até 5 mil Aí vai ainda Agora, tipo assim Você quer já começar do alto aí Tipo, não vai dar certo Entendeu? E a dica que eu tenho É essa de hoje, galera Então tamo junto Ativa a notificação Do meu canal aqui Me segue Lá nas redes sociais Também no Instagram E é nóis Tamo junto Fui